Beleza, estamos aqui com o Thiagão da BitOne, vamos fazer um vídeo aqui, João Caiada, PostBeat, vamos fazer um vídeo fazendo a transferência usando o Shipper FC. Isso aí, vamos fazer um teste, vamos lá, colocou, puxou a bicélia, vamos lá, colocou um dólar, um dólar, um dólar, um dólar a ver aí eu vou enviar agora, recebido, rapidinho, funcionou, o Chip funcionou? Qual que é a mensagem, Johnny? Cara, isso é do caralho, eu quero um, então vou encontrar. Legal, legal.